Você está procurando um tema completo com funcionalidades para criar um classificado de empresas ou um diretório? Vou te explicar já já o que é isso, caso você não saiba, mas se você já sabe, está procurando, eu tenho um tema aqui, completo, cheio de funcionalidades para esse tipo de projeto, tá bom? É esse tema aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Então o que é um classificado? Classificado é igual ao LX, a pessoa entra e cadastra na empresa dela, perfeito? Seja uma loja de roupas, uma mecânica, uma estética, um supermercado, um lavador, um advogado, qualquer segmento, tudo que é um negócio é cadastrado aqui, tá? Muita gente faz isso aqui de uma fonte de renda disso aqui, tá? Como assim? Eles criam para a cidade deles, por exemplo, aqui, vamos pegar uma cidade em Maringá, Maringá classificados, né, o nome, e eles saem, fazem anúncios ou vão nas empresas e vendem esse serviço aqui, que é cadastrar a empresa aqui por um preço bem acessível, por exemplo, é 197 reais por ano, Então a pessoa paga, pode dividir em 12 vezes, 10 clientes de ação, 1.900 reais, aqui você pode colocar 10, 20, 30, 1.000, 2.000, todos os negócios da sua cidade, tá? Então é uma estratégia aí bem legal, funciona, eu conheço pessoas que ganham aí 5.000, 6.000 reais por mês com isso aqui, tá bom? Então por isso eu trago hoje aqui pra você um tema com essas funcionalidades, então ele tem aqui o buscador, né, as categorias, por exemplo, aqui, se a pessoa digitar mecânica, ele já vai trazer aqui, ele vai carregar, vai trazer as mecânicas que tem, ó, tá vendo? a comida saudável, deixa eu ver se tem alguma mecânica aqui, ó, né, isso aqui tá em inglês, não é uma instalação minha, então talvez não tenha, ó, tá vendo? Então ele vai procurar o que tem e a pessoa vai clicar, aqui embaixo, ó, tem as listagens mais populares, ó, tá, ele tem aqui também o valor do serviço, o que é, ó, eu falei pra vocês, comida saudável, compositor, serviço automotivo, ó, a pessoa clica aqui, e aí vai ter todos os dados, vai ter uma capa de fundo, vai ter a foto de perfil da logomarca ou do profissional, vai ter a descrição, vai ter um mapa com a localização, olha só, telefone aqui, tá? Então essa estrutura, ela já vem toda assim, você vai fazer o cadastro, né, e configuração, ó, redes sociais, tem horário de abertura aqui, ó, segunda a domingo, segunda a sexta, os horários que abrem, que fecham, tá? É, comodidades, ó, aceita cartão, cupons, reservas, sistema de alarme, então tudo que sua empresa tem, você pode colocar aqui como, é, comodidades, por exemplo, se for uma pousada, wifi, café da manhã, almoço, então é aqui, tá ligado de fotos também, olha só, que legal, então você vai pôr aqui os seus produtos, seus serviços, tá? Então, tem tudo isso, ó, faixa de preço, tem avaliação também, as pessoas podem avaliar, tem um vídeo da sua empresa que você pode pôr, tem aqui o total de visualizações, favoritos, avaliações, tá bom? E tem um formulário pra você entrar em contato, aqui também é legal você pôr um botão do WhatsApp, tá? Tem um plugin chamado, ah, não lembro o nome agora, de WhatsApp, tá? Você coloca e ele deixa você pôr o WhatsApp dentro de cada página, então você põe o WhatsApp dessa pessoa, ou essa pessoa aqui pode simplesmente colocar aqui em cima também, ó, tá? Um ícone do WhatsApp, tá? Ou deixar um botão, um textinho aqui, me chame no WhatsApp, ok? Aqui em cima tem o telefone e todos os detalhes. Então, isso é um diretório, isso é uma listagem, é um classificados, beleza? Esse classificados, ele tem várias páginas principais com vários formatos, então, essa daqui é a página número 1, deixa eu mostrar pra vocês aí com mais detalhes, né? Com mais calma, olha só, rodapé bem completo. Agora o modelo de Home 2, ele vai ter uma diferença pra um pro outro, tá? Esse aqui já tem um banner rotativo, você pode vender esse espaço do banner rotativo aqui em cima pro seu cliente. Então, se o cliente quiser comprar o espaço que fica aqui na primeira tela, você vende também, tá? Por exemplo, um banner personalizado aqui, 500 reais por ano, você pode vender até mais, dependendo da sua estratégia. Aqui, ó, ele já tem as categorias, esporte, negócios, educação, comida, né? Então, ele já mudou um pouquinho o layout, ó, ó, aqui os estabelecimentos, ok? E o rodapé. Esse aqui é a Home 2, vamos aí para a Home 3 pra você ver também. Olha só, o filtro aqui, as listagens já embaixo, categorias, né? Ele vai sempre repetir, ele vai mudar uma coisa ou outra, ó, aqui tem os planos profissional, padrão e premium. Então, por exemplo, padrão, você pode cobrar mensalmente aqui, X reais, vamos supor, 10 reais por mês. É muito barato, qualquer empresa de qualquer segmento vai pagar. Aí você faz o pacote mensal, por exemplo, 40 reais por mês, né? Eu sempre falo valores picadinhos, porque eu acho que fica melhor na venda. 59,90 por mês, pacote de um ano, 197 por ano, 297 por ano, aí você vê a melhor estratégia aí pra você, tá bom? Vamos para a Home 4, tá bom? A Home 4 já mudou também, ó, aqui em cima aparece o mapa com as empresas, né? Bem interessante também, ó, o buscador sempre vai ter, o buscador, ele é importante, tá? Eu gostei até agora mais da Home 1, que eu achei mais clean, né, mais limpa direto ao ponto. Essa daqui também é muito parecida, ó, com a Home 1, muda só o estilo, né? Então, essa daqui também gostei bastante, tá bom? Listagens, ó, tem com barra lateral, com mapa, lista, são as funcionalidades, né? Deixa eu ver se tem aqui funcionando pra te mostrar. Então tá aqui, ó, isso aqui é um tipo de listagem, né? Ele vai listar as empresas assim, aí tem um filtro aqui em cima, ok? Listagem barra lateral, então ele vai mudar a estrutura, vai ter um menu lateral com o buscador. Então a pessoa pesquisa aqui, tá? Tudo isso aqui tá no tema, é só fazer a configuração. Olha esse outro aqui, ele já é bem mais diferente, ó, ele é bem mais moderno. Talvez pro usuário não seja tão fácil pra ele mexer aqui e entender, né? Mas ele é bem moderno. Tem o modelo de lista também, olha só. O de lista fica um embaixo do outro aqui, como no lateral. E detalhes também, tem a página de detalhes, que é aquela página que eu mostrei pra vocês. E tem todo o cadastro da empresa, tá? Tem um blog aqui também, caso você queira. Tem a página de compra, ou seja, a pessoa entra, se cadastra e faz a compra. Aqui também tem uma página de loja virtual, que é essa daqui. Tem a de cadastro também de empresa. Então se você quiser vender coisas aqui, produtos aqui, você pode também, tá? O que mais aqui? Contato. Uma página pra pessoa entrar em contato, pra tirar alguma dúvida com você que é o dono do projeto aí no negócio, né? Tem essa página aqui, por exemplo, a pessoa quer um pacote padrão. Ela clica aqui no botão e ela vai pra página de cadastro, né? Na página de cadastro vai ter o formulário pra ela preencher o nome, o e-mail, o telefone, o endereço do mapa, tudo. Aqui ele não tá mostrando essa página, porque ele não tá configurado, né? Mas tem essa página completa. A pessoa preenche, aí vai pra uma página que ela pode visualizar o perfil que ela criou completo. E aí tem um botãozinho de finalizar o pagamento. Ela clica, faz o pagamento. Isso você tem que configurar, pode ser cartão, boleto ou pix. E assim que ela contrata aqui, vamos dizer, esse serviço, já aparece no seu painel pra você um aviso. Olha, o Marcos já pagou. Você clica lá e libera e já cai aqui dentro do seu classificado mais uma empresa, tá bom? Então qual que é a dica que eu dou pra você? Se você quer criar isso aqui, fazer um negócio pra você, isso aqui é um negócio bem legal, bem interessante. Imagina aí que você vai cobrar R$197 por ano, que é um preço bem baixo, bem baratinho. Sai o quê? R$10 por mês no pacote de um ano? É um pouquinho mais, né? Vamos supor que seja R$120, então você coloca lá R$119,90 por ano. Então, são R$10 por mês. É muito barato pra uma empresa pagar isso aí. Então você consegue vender com facilidade. Imagina que você cadastra aí cerca de 5 empresas por semana. Vamos deixar mais fácil, vou colocar um calculador aqui pra você. Eu gosto de fazer contas também. Olha só, vamos supor que você faça 15 empresas por mês. 15 vezes 12 meses. Então durante um ano, você vai ter 180 empresas. Se você for um cara que consegue anunciar que é bom de vendas presencialmente, você consegue fazer isso aqui em um mês, tá? 5 empresas por dia, 4 por dia. Então eu tô fazendo assim, 15 por mês é pra ser bem tranquilo de fazer, tá bom? Então você faz uma empresa, uma empresa que vai te indicar, você vai até outra, você fala com um amigo, você fala com outras pessoas, e aí vai crescendo esse negócio. Você faz um anúncio, você faz uma postagem no grupo aí da sua cidade no Facebook, no Instagram, você vai fazendo um marketing pra alcançar pessoas, tá? Então vamos supor que seja aí 180 pessoas por ano te pagando vezes R$120,00, ó. R$120,00, tá? Então você vai ter R$21.600,00 no ano, tá? Muito mais dinheiro do que você trabalhar, ter um emprego normal, tá? Sendo aqui o dono do seu próprio negócio. É só umas ideias que eu tô te passando, caso isso seja interessante pra você. Por que que eu tô falando não só do tema, tô falando de negócio também? Porque muitas pessoas me falaram, Marcos, perguntaram, vale a pena fazer um classificado pra minha cidade? Eu acho que vale muito a pena, tá? Então imagine quantas, vamos lá, quantas mecânicas tem na sua cidade? 10? 20? Quantas lojas de peça tem? 10? 20? Quantos postos de gasolina? Quantos salões de beleza? Cabeleireiros, né? Que mais que tem? Advogados? Clínica de estética? O que mais? Sorveteria? Loja de roupas? Então todo tipo de negócio, tá? Qualquer negócio, do menor ao maior, vai ter na sua cidade, na sua região. Você pode fazer isso aqui, virar um negócio lucrativo pra você, tá bom? Então agora eu vou fazer aqui uma outra estimativa que eu faria se fosse o meu negócio. Eu conseguiria fazer aqui mais ou menos 30 clientes por mês. Um cliente por dia, usando anúncios, usando marketing digital. Então seria 30 vezes 12 meses, né? Então 30 por mês, daria 360 pessoas. Uma pessoa por dia, mais ou menos, né? Então seria isso aí. Vezes aqui, o valor que eu cobraria. Eu faria 297 reais, tá? E se a pessoa ficasse, ah, mas eu não sei se é legal, daria um desconto, 50% de desconto e conseguiria vender pra ela. Então não seria 297, seria uma média. Vou colocar aqui uma média. Deixa eu fazer uma média de 257 e 150 reais. Vamos lá. 127 reais, que seja por pessoa. Que foi o preço que eu falei agora há pouco. Olha só. 45 mil reais no ano, tá bom? Dividido por 12, você conseguiria fazer 3.800 reais por mês, usando, criando uma empresa de classificados pra você, tá? Ah, Marx, não é tão fácil. Não, não é fácil. Se você tiver preguiça, tiver desmotivado, não tiver interesse em fazer, acreditar de verdade, né? Não adianta você fazer. Então, sempre vai ter a pessoa que tá naquele segmento com sucesso, porque ela não desistiu. Ela passou por problemas, resolveu, foi, foi e não desistiu. Então a mesma coisa aqui, tá? Pode pegar 10 pessoas, não importa se tem dinheiro ou não, tá? O que vai decidir, o que vai conseguir fazer é a pessoa que vai fazer. Mesmo errando, ela vai fazer. Depois ela vai arrumando e vai aprendendo, tá? Eu conheço 4 ou 5 pessoas que trabalham com isso aqui. Tem uma delas que tem um nível maior, que ela pegou toda uma região, não só uma cidade, tá? Ela tem mais de 700 empresas cadastradas. E ela fornece bônus, todo ano ela faz chaveiro, ela faz banner, calendário, e ela dá pra essas empresas. Por quê? Porque ela ganha muito dinheiro. Imagina 700 empresas te pagando anual ou mensal um pequeno valor de 127 reais. Por exemplo, dá muito dinheiro, ó. Imagina aqui, ó, 700 vezes 127 reais, ó. Então são 88 mil reais por ano, tá? Ó, dividido, opa, fiz errado aqui, ó. Dividido por 12, né? Que são os meses. 7.400 reais, é isso? Acho que é isso mesmo. 7 mil reais por mês como classificado. E dá pra aumentar muito mais. Porque esse cliente aí, ele não vende 127, ele vende muito mais. Se eu não me engano, 497, algo assim, né? Mas ele fornece bônus também, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixa eu te mostrar no celular também, né? Muita gente fala, Marcos, funciona no celular? Eu já gosto de gravar mostrando aqui, tá bom? Olha só, 100% no celular, bonitinho. Funciona tudo. A pessoa clica sobre o anúncio, vai pra página interna, vê todos os detalhes da empresa, tá bom? Então ele já é responsivo do que a gente fala, que vai se adequando a qualquer dispositivo, tá bom? Então é isso. Eu espero muito, tá? Que esse vídeo aqui te ajude a ter ideias. Se você tava vendo, pesquisando sobre isso, encontrou, que sirva de motivação pra você fazer o seu classificado também, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque eu trago sempre vídeos novos pra você, tá bom? Ah, se você tem interesse também em comprar o tema, nós temos duas opções. Você pode comprar o tema e você mesmo configurar, ou você pode comprar o serviço de configuração completo com a nossa equipe, tá bom? Vou deixar o meu contato aqui embaixo. Basta você me chamar pra saber os valores do tema, vai me acessível, ou de toda a configuração do seu classificado, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. E se inscreva no canal. Fui. E se inscreva no canal. 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 Obrigado.